Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é sua chance. E outra coisa que eu queria falar com você, eu sei que não tem nada a ver, mas a gente começou a conversar ali e eu queria saber, porque eu vi que você manja, você falou que já fez até texto sobre isso, sobre BBB. Você tá acompanhando? Sim. Você iria pro BBB se te chamasse? Então, tem uma coisa na minha vida, numa palavra que eu não falo, que é nunca, porque tudo que eu falei nunca eu paguei língua, tudo, tudo eu falo. Ai, nunca, hum, tava eu lá, igual a Chiquinha. Então, assim, o BBB é um programa que eu gosto muito de assistir. Por quê? Porque entra nesse lugar que eu gosto de ler sobre psicanálise, né? E a pessoa, ela se revela muito ali. Então, é você olhar a pessoa, o indivíduo, como é que ele tenta trabalhar uma coisa que logo cai por terra. Eu já sou mais pela fofoca. Porque a gente, a gente se move, não tem jeito, você não consegue esconder o que você, de fato, é, por muito tempo. A gente esquece. E você esquece o momento que você tá com câmera, que tem câmera ali, que você tá com microfone. Esquece mesmo. Fazendo novela, gravando algum comercial, alguma coisa, tô com microfone aqui, dá uma pausa, eu começo a te contar a minha vida inteira, eu falo... Nossa, já fiz isso. Já fiz 500 mil vezes. Eu já fiz muito isso. Já contai ontem, eu fiquei com o fulano. Todo mundo do Switcher ouviu que eu tinha ficado com sei lá quem. Uma vez eu tô com o Mítico gravando, assim, nós tá gravando, mano, uma diária de manhã. Da Chevrolet? É, eu ia falar uma coisa, agora você me fodeu. Não pode. Mas se falar assim, eu só não falo, não, Tom. Não, nós tá gravando de manhã, e aí, beleza, a gente gravando amarradão, e aí o Mítico começou a contar as coisas da vida dele, né? E eu comentando com ele... Ai, de repente, lembrou. Eu tô vendo o cara do bom passando de um lado pro outro, rindo, assim. A gente tava no carro? Aí eu falei assim, filha da puta, você tá me ouvindo, né? Aí ele fez assim, ó... Ficou de sacanagem, sacanagem. Aí ele falou assim, não, eu tô em casa. Aí eu falei, nossa, mano, mas isso uma vez, microfonado, eu não fui pro banheiro. Aí eu falei assim, caralho, caguinho. Que horror! Incrível! Então, quando eu penso em Big Brother, tipo, ir para o Big Brother, eu penso logo numa situação dessa, sabe? Você esqueceu, acontece um negócio ali, um momento ali. Mas eu acho um programa muito interessante. E eu acho que, assim, se um dia eu der na telha, vou pro BBB, seria uma das únicas coisas que eu não fiz na vida, né? Você pá pra pensar, porque eu já fiz... Você acha que... Mano, eu acho que é uma experiência muito louca. É única. Eu acho, eu acho que é a única. Acho que é a única, sim. E o que você falou é muito verdade. Se você quiser usar como um experimento social, é só pegar qualquer edição. Fala assim, ó, experimento social. Tal época, tal coisa. Mano, você colocou um monte de ser humano diferente pra conviver do nada junto três meses. O que será que deve ser o mais difícil de estar lá? A convivência. Você é uma pessoa que... Como que é? Conviver com você? Depende, né? Porque, assim, você tá convivendo comigo. Dá cinco minutos, eu falo, ó, deixa eu ir ali, que eu vou no shopping. Vou andar de bicicleta. Eu vou esparecer, depois a gente conversa. E outra coisa, na maioria das vezes, a gente escolhe com quem a gente convive. Né? Se a pessoa não tá funcionando mais ali... Ah, eu não vou lá na festa do fulano. Ah, eu não vou nesse jantar. Ah, esse trabalho aqui... Mas, mesmo assim, você tá no trabalho, você chega no escritório. Você tem que conviver com determinadas pessoas, mas você tem sua fuga, né? Você pode sair, você vai voltar pra casa, vai ter o seu ciclo de amizade. Enfim, ali não. Então, ali é um momento que você precisa... Você quer dormir? Tem gente que quer falar, quer festar, quer fazer outras coisas no quarto. O Gabo falou disso. Meu Deus do céu. Sujeira do doutor. Gente, dormir junto. Com muita gente. Eu não sei. Eu tenho um negócio com dormir com a pessoa. Eu tenho... Eu, pra dormir com alguém, eu tenho que estar gostando, assim, demais da conta. Dormir mesmo. Já tem saído umas 15 vezes. Abraçar e dormir, sabe? Confortável, né? Relaxado. Não, eu tenho que ter um sentimento. Tenho que ter quase um amor, sabe? Porque dormir, pra mim, é uma coisa muito... Você tá vulnerável, né? Todo mundo dormindo. Todo mundo dormindo junto, sabe? Um ronca do lado, outro ronca do outro, outro faz outra coisa. Nossa senhora. Sujeira. Mas, realmente, é um teste. É um teste de autoconhecimento, que deve ser, com certeza, uma das maiores experiências pra quem se predispõe a fazer, né? Boninho. Se liga, hein? Ó, dá ideia, né? Seria do caralho. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal. Se inscreve no PodPá também. E é isso. Deixa bastante like aqui no vídeo, pro YouTube entender que o canal ainda tá daquele jeitão aí. Forte abraço. Nós tamo junto. Um beijo.